Música Meu nome é César Victor, eu sou da Universidade Federal de Pelotas e eu gostaria de apresentar aos nossos palestrantes de hoje na medida em que a sessão vai ser desenvolvida. Nós temos aqui o professor Maurício Barreto, da Universidade Federal da Bahia e a Marinette Schmidt, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós três somos membros da academia e também nós temos o professor Paulo Busch, que é da Academia Brasileira de Medicina, que está se dirigindo para esse evento agora. Eu queria pedir desculpas pelo atraso no início da sessão, mas isso foi devido a um problema da organização aqui com a questão do almoço em um local fora do nosso plenário. Então, se você pudesse colocar a primeira diapositiva, eu vou ser o primeiro apresentador e a nossa palestra vai ter, nossa sessão vai ter quatro partes. Eu vou falar sobre saúde de mães e crianças, Maurício vai falar sobre doenças infecciosas, Marinette sobre doenças crônicas e o Paulo Busch vai falar sobre um panorama global do que está acontecendo em termos do mundo com as novas metas das Nações Unidas para a Saúde. Então, eu gostaria de falar 15 minutos rapidamente sobre as principais tendências de saúde de mães e crianças no mundo. Se eu conseguir operar o slide. Ok, agora vamos. Eu vou falar sobre os objetivos de desenvolvimento do milênio que foram estabelecidos no ano 2000. Eu vou falar sobre uma iniciativa de monitoração desses objetivos, que é o countdown para 2015, tendências globais, tendências brasileiras, e fazer algumas conclusões sobre os desafios que ainda restam. No ano 2000, 190 países do mundo se uniram e traçaram oito objetivos de desenvolvimento, que contemplam diversas áreas, como a saúde, a educação, a igualdade de gênero, o ambiente e assim por diante. E dois desses objetivos são muito relevantes para a área na qual eu trabalho, que é a área de saúde e matéria infantil. Então, entre 1990 e 2015, o objetivo era reduzir a mortalidade de crianças menores de 5 anos em dois terços e reduzir a mortalidade materna em três quartos. São objetivos bastante ambiciosos, como nós vamos mostrar em seguida. Então, a primeira parte da minha conversa vai ser monitorar esses objetivos, o que foi alcançado e o que faltou, como nós deixamos de alcançar algumas das metas propostas originalmente. Quando se lançou esse objetivo, eu fiz parte de um grupo de cientistas que trabalhou na proposta de um mecanismo para monitorar como é que os países estavam se desempenhando ao longo do tempo. E este grupo resultou em uma publicação na revista Lancet, na qual nós fizemos uma proposta de ter um mecanismo de reuniões para tomar conta do progresso que estava sendo alcançado por diversos países. Esse mecanismo proposto em 1203 resultou nessa iniciativa internacional, que é chamado Countdown para 2015, a contagem regressiva para 2015, durante a qual, a cada dois anos, nós lançamos um grande relatório que investiga como é que os países estavam se desenvolvendo nesse período. O Countdown é uma iniciativa multi-institucional. Ela é particularmente relevante para uma apresentação aqui na ABC, porque ela tem um componente muito forte da academia, das pessoas que medem condições de saúde em diversos países. mas também tem participação das Nações Unidas, de agências financiadoras de diversos países, agências bilaterais e de sociedades profissionais, como a Associação de Epidemiologia, de Pediatria, de Obstetrícia e outras agências. Aqui no meio dessa série de logotipos, está aqui o logotipo da Universidade Federal de Pelotas, onde eu trabalho e que faz parte dessa iniciativa. Em resumo, o que nós fazemos é o seguinte, nós pegamos 75 países onde ocorrem mais de 90% das mortes de mães e crianças no mundo. Mais adiante um pouco, eu vou falar para vocês que países são esses. E para esses 75 países, nós fazemos uma publicação que inclui duas páginas por país. Aqui, por exemplo, é Malawi. Nessas duas páginas, nós sintetizamos todos os dados de saúde, dados rigorosos de alta qualidade metodológica, que nós conseguimos obter em diversas fontes. Nós não realizamos muitos inquéritos diretamente, principalmente coletamos dados já existentes de outras fontes e reanalisamos esses dados para que fiquem em um formato de fácil comunicação para as pessoas dos países, para as pessoas que trabalham na política de saúde, que os gestores de saúde daqueles países possam entender rapidamente como é que está a situação de saúde de mães e de crianças em seus países. Então, para mim, é uma experiência muito interessante isso, porque a ideia de pegar um dado científico complicado, que tem vários níveis de modelagem e de análise, e transformar em algo fácil, que um gestor de saúde possa abrir uma página e ter na sua frente um resumo da situação da saúde em seus países, incluindo níveis de mortalidade, causas de morte, tendências, estado nutricional e assim por diante. Então, esse mecanismo de tradução, como se diz, de translation, de dar ciência para o consumidor, que é as pessoas que, no final, na última hipótese, controlam a saúde no país, sejam elas do governo, sejam de entidades da sociedade civil ou a própria população como um todo. Bom, então vamos ver o que nos mostra esse resultado e tentar entender o que aconteceu nos últimos 25 anos em termos da saúde de mães e crianças no mundo. Esse gráfico aqui mostra a mortalidade de crianças. Voltando. A mortalidade de crianças, e essa linha azul, é o indicador dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Em 1990, de cada mil crianças que nasciam no mundo, 91, quase 10%, morriam antes de completar cinco anos. Isso é um nível inaceitavelmente alto. E caiu muito. Caiu para 43, uma queda de 53%. No entanto, se vocês lembrarem a dois ou três slides atrás, o objetivo era uma queda de dois terços, ou seja, de 67%. Então, não se alcançou, em nível global, o objetivo de desenvolvimento do milênio preconizado para crianças menores de cinco anos. Mas, em termos absolutos, a queda foi enorme. Em termos absolutos, nós tínhamos 12,7 milhões de mortes de crianças por ano, e isso caiu para 5,9 atualmente. Ainda é muito alto esse número. Só para vocês terem uma ideia, a mortalidade infantil, então, a mortalidade menor de cinco anos no mundo é 43 por mil. Nos países de mais baixa mortalidade, como os países escandinavos, Singapura, Japão, essa mortalidade é cerca de 3 a 4 por mil. Então, mesmo com uma redução marcada na mortalidade de 90 para 40, ainda é 10 vezes mais alto esse índice 40 do que se observa nos países do mundo onde está a menor mortalidade de crianças. Então, é aquela história, o copo está pela metade, o copo estava cheio d'água, ele está pela metade. A gente pode comemorar o fato de que estamos salvando atualmente cerca de 6 milhões de mortes de crianças por ano, comparado com os níveis de 2 mil. Morrem 6 milhões de crianças a menos cada ano, mas, por outro lado, esses 6 milhões ainda é um número claramente inaceitável, porque fica muito acima do que seria possível alcançar. Quando se olha onde é que morrem essas crianças, o dado é muito chocante. Essas crianças morrem na África e no Sul da Ásia. São os grandes lugares do mundo onde as taxas de mortalidade, eu não estou falando aqui de números absolutos, as taxas de mortalidade ainda são inaceitavelmente altas. A América Latina reduziu bastante. Essa taxa do Brasil aqui está um pouquinho atrasada, o Brasil tem menos que isso hoje. Mas, realmente, há uma concentração. Quer dizer, o grande desafio para continuar a reduzir a mortalidade no mundo é atuar na África e no Sul da Ásia. Índia, Paquistão, Afeganistão, Bangladesh. A outra coisa que é muito interessante, que requer um novo pensamento, uma nova abordagem dos cientistas da área médica, é a mudança nas causas de morte. Em 1990, as grandes causas de morte eram a pneumonia, essa idade é de 2015. Mas, em 1990, a pneumonia, a diarreia e a malária representavam metade das mortes de crianças menores de 5 anos. Hoje em dia, as causas neonatais, aquelas que ocorrem no primeiro mês de vida, principalmente as complicações da prematuridade, são a maior causa de morte isolada. Então, nós tivemos isso. E é muito diferente o sistema de saúde manejar a sobrevivência de crianças prematuras, requer tecnologia bem mais avançada, do que reduzir mortes por diarreia ou pneumonia ou malária, que são manejáveis e evitáveis por tecnologias relativamente simples. Então, é uma mudança muito importante. Isso aí aconteceu faz uns 2, 3 anos, que as complicações do parto pré-termo se tornaram a maior causa de morte de crianças, passando a pneumonia, que tradicionalmente era uma causa extremamente importante. Bom, e as mães? Como é que estão as mães? A mortalidade materna também caiu muito. Mas a mortalidade materna é um evento muito mais raro, estatisticamente, do que a mortalidade infantil. Então, nós expressamos a mortalidade materna por 100 mil nascimentos e não por mil. Então, nós tínhamos uma taxa global ao redor de 400, que hoje em dia está um pouco acima de 200. Houve uma redução de 43% nas mortes maternas. Nós temos cerca de 350 mil mortes maternas por ano no mundo ainda. Mas essa tendência, desse decréscimo, foi bem abaixo do que estava preconizado nos objetivos do Belênio, que estimava, que propunha uma redução de 3 quartos. Nós tivemos uma redução, em vez de 75%, nós tivemos uma redução de cerca de 40%. Então, ficamos bem atrás do que tinha sido preconizado. E, novamente, eu não estou repetindo o gráfico, esse é outro gráfico, esse é um gráfico da mortalidade materna. Mas olhem e vejam bem como ele é muito parecido com o gráfico que eu mostrei há pouco, do mapa que eu mostrei há pouco, da mortalidade infantil. São os mesmos países. É a África, abaixo do Saara, e o Sul da Ásia, que são as regiões de alta mortalidade materna, idênticas àquela onde morrem mais crianças. Sugerindo que há motivos estruturais e mais amplos que expliquem essa mortalidade em termos de terem distribuição tão parecida. Então, em resumo, para concluir essa primeira parte da minha palestra, eu queria dizer que nós falhamos em atingir as metas do milênio. A maioria dos países não atingiram, e principalmente os países pobres não atingiram. Os países que mais conseguiram atingir as metas do milênio foram os países de renda média, como o Brasil, o México, a China conseguiram. E os países mais pobres não conseguiram. Então, por que nós não conseguimos? Quais são as razões de não conseguir? Então, tem uma série de razões, e elas ocupam múltiplos níveis de determinação em termos de fatores que afetam a saúde. Esse é um relatório da Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde, o Paulo Buz, meu colega, foi membro, também participei, em que nós exploramos essas causas no contexto brasileiro. E é óbvio que o que aconteceu foi que, primeiro, algumas metas foram muito ambiciosas, uma redução de 75% na mortalidade materna, é extremamente ambiciosa, mas também que houve progresso insuficiente. Em termos dos determinantes sociais, seja a pobreza, seja as questões ambientais, acesso a alimentos, comunicações, estradas e assim por diante, seja em termos de governança, de corrupção e de má gestão em nível nacional, essa é uma palavra que está muito evidente no Brasil, da apropriação de recursos públicos para fins exclusos e pessoais, que impede um país de investir suficientemente na saúde, em outros setores. mas também isso se expressa na cobertura de intervenções, quer dizer, quais as crianças e mães que recebem as intervenções que precisam, e se expressa nas desigualdades entre países e dentro de cada país. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. No countdown para 2015, esse é o nosso gráfico, nós temos dois gráficos símbolos do countdown, esse é o primeiro. Eu sei que vocês não conseguem ler daí, mas isso é uma parte central do nosso relatório. E começa com aquelas intervenções que podem ser vacinas, medicamentos, acesso a um pessoal de saúde treinado, ou micronutriente, essas intervenções começam antes da gravidez, como anticoncepção, como suplementação vitamínica, passando pela gravidez, pelo parto, o período pós-natal, a infância, que é o primeiro ano de vida, e a criança até os cinco anos. E essas, então, intervenções estão ordenadas nessas cores aqui, isso é a média global, e cada ponto é um país. Então, para cada intervenção, vocês podem ver que alguns países conseguem atingir praticamente todo mundo. Esses são países de renda média e baixa, são 75 países que eu falei antes. Mas o que nos chama muito a atenção é o seguinte, ao redor do parto, a cobertura é muito baixa. E o manejo de doenças como diarreia, pneumonia, malária e outras infecções, também a cobertura é baixa. As vacinas que ficam aqui estão altas, algumas outras intervenções têm níveis altos. Então, mais de metade dessas intervenções não atingem uma em cada três crianças. E são intervenções simples, baratas e efetivas. Nós não estamos falando aqui de UTI neonatal. Nós estamos falando aqui de coisas extremamente simples que podem ser entregues na comunidade por um agente de saúde, por exemplo, não necessariamente um médico. E, segundo, aquelas intervenções, como essas ao redor do parto, e as que envolvem o manejo de enfermidades infecciosas nas crianças, elas exigem um contato com o serviço de saúde. E aí é que está baixa cobertura. Aquelas que se pode dar em uma campanha de vacina, uma campanha de distribuição de vitaminas, por exemplo, essa aí se consegue alta cobertura, mesmo que o sistema de saúde não seja bem organizado. Precisa um certo nível de organização, mas não é essencial ter uma pessoa lá disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é aí que se dá a grande falha em atingir essas pessoas que mais precisam. O outro gráfico do countdown que a gente tem usado muito, a gente chama esse gráfico de equiplote. É um plot de desigualdades. Vejam bem. Aqui a cobertura das intervenções, quer dizer, o percentual de mães e crianças que precisam de uma vitamina, ou de uma vacina, ou de um tratamento. E aqui são cinco grupos de renda. Os 25% mais pobres, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E nesse gráfico eu tenho países. Então, por exemplo, esse gráfico é sobre anticoncepção. Acesso a anticoncepcionais modernos. E eu estou mostrando para vocês aqui a Nigéria. Nos 20% mais pobres, na Nigéria, a cobertura é menos de 10%. Nos 20% mais ricos, ela é 75%. Então, o que nos ficou muito evidente, nós usamos muito esse tipo de análise, que existem muitos inquéritos hoje em dia que permitem esse nível de desagregação, é mostrar que dentro de um país, as desigualdades são muito importantes. Não é só importante que a Nigéria, por exemplo, é pior do que o Vietnã. O Vietnã tem altíssima cobertura, vejam lá em cima. Mas também que a Nigéria tem muita desigualdade. E essa desigualdade realmente afeta aquelas famílias mais carentes que moram em zonas rurais mais remotas. Então, é uma nova dimensão que ajuda a melhorar o serviço de saúde no sentido em que permite evidenciar os grupos que precisam ser atingidos. Esse gráfico foi desenvolvido pelo nosso grupo, lá da Universidade Federal de Pelotas. Eu queria fazer um breve comercial aqui. E aqui nós temos, então, esse é a nossa equipe, nós trabalhamos com inquéritos de mais de 100 países, nós temos mais de 7 milhões de crianças no nosso banco de dados. E nós produzimos todos esses dados usados no Countdown e também no site da Organização Mundial de Saúde. Lá dentro do site da OMS, tem uma parte do site, chamam o Monitor de Desigualdades em Saúde, que ele é todo esse feito pelo nosso grupo. Bom, de volta para a apresentação, então. Então, eu queria falar, a última parte da minha palestra, e o Brasil? O que está acontecendo no Brasil? E eu tenho aqui, junto comigo aqui hoje, os nossos três colegas que vão participar aqui, que foram parte desse estudo feito pela revista Lancet, no ano de 2011, em que nós olhamos os diversos aspectos do Brasil. Em 2011, o Brasil estava em alta, estava tudo indo bem. Nós estávamos comemorando uma série de realizações que nós tínhamos alcançado. Não sei se a gente fosse fazer essa série hoje, nós seríamos tão otimistas como nós fomos há cinco anos atrás. Mas vamos ver o que nós mostramos. Mortalidade infantil, menores de cinco anos. O Brasil caiu abaixo da meta. O Brasil alcançou a meta em 2011. Atualmente, o Brasil tem uma mortalidade de cerca de 13 por mil, bem abaixo do que era preconizado. Uma queda enorme, porque em 1990, o Brasil tinha uma mortalidade de quase 50 por mil. Então, uma redução muito rápida. Mas as reduções mais rápidas do mundo na mortalidade de menores de cinco anos foi atingida no Brasil. Voltando aos equiplotes, e aqui eu peguei algumas intervenções, e aqui são vários anos. Por exemplo, com a anticoncepção no Brasil. Em 1986, que era o nosso primeiro inquérito nacional sobre isso, os pobres tinham uma cobertura de 15% e os ricos uma cobertura de 70%. Parece a Nigéria hoje. Isso nós em 1986, há 30 anos atrás. Com o tempo, a cobertura nos pobres foi aumentando e é praticamente a mesma dos ricos. A cobertura de anticoncepção nunca é 100%, porque sempre tem mulheres que querem engravidar. Então, a gente tendo cerca de 80% de cobertura de anticoncepção, já é um nível razoável. A pré-natal, quatro visitas. Aqui, os pobres lá atrás, em 1986, atingindo os ricos. A parto no hospital, os pobres tinham 40% de parto de hospital em 1986, hoje em dia, todo mundo tem parto de hospital. Então, o Brasil tem uma história de sucesso em termos de saúde da criança no mundo nos últimos 25 anos. E o que talvez me chame mais atenção aqui é a questão da subnutrição. Vejam bem, esse gráfico aqui é o contrário do anterior. Vejam bem, o anterior, os mais pobres, que são o círculo escuro, tinham menos do que os ricos. mas quando a gente passa para o déficit de altura, que é o melhor indicador nutricional que tem, se a criança é muito baixinha para a sua idade, ela não consegue atingir o seu potencial biológico de crescimento devido a infecções, a nutrição inadequada, a falta de cuidados, é o contrário desse gráfico. O pobre tem muito mais. Mas veja o que acontecia no primeiro inquérito nacional de nutrição, em 1974, caiu em 1989, em 1996, e hoje em dia todos os brasileiros, ricos ou pobres, têm menos de 10% de déficit de crescimento. Ainda tem alguma diferencinha aqui, o rico é cerca de 3%, 4% e o pobre é 7%, 8%. Mas houve uma mudança radical no perfil nutricional da criança brasileira. E essa geração vai ser alta, já que o nosso futebol não anda tão bem assim, talvez o nosso basquete melhore graças a esses esforços que têm sido realizados aqui em combate à nutrição. Isso é uma grande mudança, muito importante, porque à medida que cresce, a altura cresce o cérebro também, o tamanho do cérebro, o QI está altamente relacionado com a nutrição infantil. Então, o Brasil tem várias explicações. Aquela série do lance, nós fazemos uma série de discussões sobre isso, mas os determinantes sociais melhoraram, melhorou a distribuição de renda no Brasil, melhorou a pobreza, houve uma grande evolução da política de saúde, a criação do SUS, o Programa de Saúde da Família, houve programas verticais de controle de doenças, de vacinações, por exemplo, foram muito eficientes no Brasil, e também programas de outros setores, como, por exemplo, os programas de transferência de renda. O Maurício, que está aqui conosco, fez estudos belíssimos sobre o impacto da Bolsa Família sobre a mortalidade infantil no Brasil. Então, foi um conjunto de ações, todas no mesmo sentido. Mas, para concluir, então, finalmente, quais são os desafios que nos restam? Porque, na medida que melhora o problema de saúde, às vezes aparece outro. O primeiro é a mortalidade materna. A mortalidade materna, o Brasil não conseguiu atingir. Caiu, persiste. Por quê? É muito complicado de explicar isso, mas nós temos um milhão de abortos ilegais por ano. Nós temos altíssimas taxas de cesarianas, que são procedimentos, quando não são necessários, podem contribuir para aumentar a mortalidade materna. E nós temos má qualidade de serviço, quer dizer, a cobertura é universal. Todo mundo tem parto no hospital, mas, às vezes, a qualidade é inadequada. Em Pelotas, onde eu vivo, a gente faz estudos de coorte de nascimentos. Cada um deles, nós pegamos todos os nascidos na cidade durante um ano. São 5, 6 mil nascidos por um ano. E nós fizemos esses estudos em 82, 93, 2004 e 2015. E eu vou usar alguns resultados. Vejam o que aconteceu com a prematuridade no Brasil, de 6%. Esse resultado aqui, 2015, é preliminar, mas ele está batendo nos 20% de prematuridade. Uma epidemia de pré-termos no Brasil. Vejam o que aconteceu com as cesarianas. Em 1982, nós tínhamos 27%, nós estamos com 64% de cesarianas. Sem dúvida relacionada com a prematuridade. Muita cesariana marcada antes da hora adequada. E vejam o que aconteceu com a obesidade infantil. Isso aqui é um scanner tridimensional, um fotonic scanner. As nossas crianças meninas e meninos eram assim, e hoje em dia elas estão assim. Vejam como a obesidade já se manifestando lá no início da vida. A Marinês vai falar sobre isso também. E essas são as nossas taxas de obesidade. De 4% para 12% aos 4 anos de idade. E nós temos as novas doenças emergentes e reemergências. O Maurício vai abordar esse tema também. Nós temos H1N1, que é um risco para gestantes. As gestantes são extremamente suscetíveis a complicações pela H1N1. E nós temos essa epidemia de Zika, que nós estamos ainda tentando entender melhor o que está acontecendo. Mas, sem dúvida, uma epidemia importantíssima em termos das sequelas para as crianças, não só a curto prazo, mas a longo prazo também. Nós temos, então, e eu tenho certeza que o meu colega Paulo Bus vai falar sobre isso, os objetivos do milênio terminaram em 2015. Nós temos agora os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são muito mais complexos. São 17 objetivos, cada um com uma série de metas, são 169 metas, e cada meta tem dois ou três indicadores. Então, nós estamos falando de 500 indicadores. Com os objetivos do milênio, e nós tivemos muita experiência, nós gastamos muito tempo monitorando isso, foi um trabalho enorme monitorar esses objetivos. E vai ser muito mais difícil ainda agora monitorar os objetivos do SDG. Então, em resumo, nós temos uma queda muito importante de mães e crianças, continuo de mortalidade de mães e crianças. Nós precisamos continuar a priorizar a África e os mais pobres dentro de cada país. Nós temos mudança na causa de morte, de diarreia e pneumonia, passamos a ter prematuridade como a principal causa de morte de crianças no mundo. várias intervenções que existem há muitos anos, ainda não estão alcançando uma em cada três mães e crianças. E o Brasil é uma história de sucesso, mas também tem desafios importantes que nós vamos enfrentar no futuro imediato. Esse é um biólogo, um filósofo da saúde, que muitos de vocês devem conhecer, René Dubois, que nos anos 60 escreveu esse livro que é a Miragem da Saúde. Então, no momento em que a gente contorna alguns problemas de saúde, aparecem outros. Nós nunca atingimos a saúde perfeita. É um quadro de mudança permanente. E a ciência tem um papel extremamente importante. Por isso que eu agradeço aos organizadores desse simpósio, de terem uma sessão sobre saúde global, porque a ciência contribui para medir morbo e mortalidade, através de inquéritos epidemiológicos, identificar o que funciona, testar diferentes estratégias de fazer com que essas intervenções eficazes cheguem até a população, principalmente até a população mais carente, mais necessitada, mede coberturas, mede desigualdades, também através de inquéritos, avalia o impacto de intervenções e, finalmente, monitora e contribui para o processo de prestação de contas, que é o objetivo último das metas do milênio e das metas do desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos